olá meus amigos do canal do mineiro fazendo mais um videozinho aqui rápido mostrando pra vocês aqui que eu moro aqui é bem parecido com roça aqui é um bairro mais retirado ali eles começaram a fazer o serviço de terraplanagem pra poder asfaltar falaram que vai asfaltar a nossa rua aqui também se vai asfaltar vai ficar muito bom mas o videozinho de hoje que eu tô fazendo é pra mostrar pra vocês aí aqui umas criação minha que eu faço aqui de artesanato e tá falando também graças a deus aqui agora o tempo da chuva chegou já choveu bastante aqui na redondeza vou estar mostrando pra vocês ali os artesanatos que eu faço ali passar o tempo aí vou estar mostrando pra vocês ali agora aí aqui o príncipe e o pitirilo aqui doidinho querem sair pra rua gente e aqui vou estar mostrando pra vocês aqui o que é que eu faço aqui pra mim passar o tempo aqui aqui ó esse aqui não sei se vocês conhecem aí ó esse aqui é o carro em rola rola né que se fala né é que foi o mesmo que fiz essas madeiras que eu utilizei aqui ó é tudo madeira de reciclagem né aí eu usei dois parafusos pra poder tá colocando as rodinhas e usei aqui um um cabo de como se diz um arame arame galvanizado né esse é o um pouquinho mais grosso né ele é bem mais duro e essas madeira que tudo que eu pego lá no onde é que o amigo nosso faz móveis né que ele dá as madeirinhas lá e a outra coisa que eu faço também gente é isso aqui ó essa porteirinha aqui também ó não sei se vocês já viram essa aqui não ficou muito bem acabada não aqui eu faço a porteirinha que você vem e coloca na parede né e e aqui não sei se dá pra vocês verem aqui o furo aqui os furinhos aqui ó que você coloca o tanto de ganchinho que você quiser pra você pendurar a chave pendurar pano de prato a porteirinha aqui ó ela abre né mas é só de enfeite né pra quem gosta desse tipo de enfeite e em cima eu coloquei uma plaquinha até coloquei o nome do canal aí do amigo Edivaldo aí ó que eu ia tá enviando pra ele mas eu tô achando essa aqui ficou muito boa vou tá fazendo a outra eu vou tá enviando aí lá de presente lá pro canal lá é isso aí pessoal quero mostrar pra vocês e agora vou tá dando uma vernizada aí quem gostar aí deixa o joinha aí né vou tá é vou tá é vergonzando aqui pessoal esse aqui não foi vergonzado ainda não esse é um videozinho aí o que que é que eu faço aqui para passar um o que é que é capaz que eu vou pôr na minha cozinha quando eu fizer a cozinha eu vou pôr na minha cozinha lá de frente é isso aí gente isso foi mais um vídeo aí do canal do mineiro espero que vocês gostem e quem gostar aí pode deixar o joinha aí deixa o like compartilha aí se não for inscrito aí se inscreva e até o próximo vídeo se Deus quiser se inscreva no canal